Agora vamos falar do Coritiba, Coritiba que conquistou três vitórias seguidas dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, foram duas vitórias fora do Couto Pereira e a última vitória justamente contra o Havaí, contando com o apoio da torcida. Técnico Jorginho tem feito a diferença, né, Nicolas França? Bom dia! Muito bom dia, Osmar Antônio. O técnico Jorginho chegou no final do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, muito contestado por boa parte da torcida coxa branca e com uma missão complicadíssima pela frente, ter um aproveitamento de campeão, pra ainda colocar o coxa na briga pelo acesso na reta final do campeonato. E ele ainda estreou com tropeços, primeiro a derrota fora de casa, por 2x0 pro Botafogo de Ribeirão Preto, depois o empate cedido no finalzinho pra Ponte Preta no primeiro jogo no Couto Pereira, mas ele vinha mantendo um discurso pra lá de otimista, dizendo que o Curitiba ainda assim conseguiria o acesso com uma arrancada. No segundo turno da competição era difícil de acreditar, pelas dificuldades que o time vinha encontrando em campo antes da chegada dele e nos primeiros jogos com o novo treinador. Mas veio esta arrancada, ótima série com três vitórias seguidas por 1x0 fora de casa sobre Brusque, sobre o esporte e 1x0 no Couto Pereira sobre o Havaí, na noite da última terça-feira. E aí dá pra perceber que os jogadores estão comprando a ideia e também o torcedor passou a acreditar muito mais nesse discurso otimista do Jorginho e elogiar o treinador especialmente nas redes sociais, em participações nos programas esportivos. O Jorginho diz que não tem essa de um time com a sua cara, ele divide os méritos por esse bom início de trabalho, a recuperação da equipe com todos. Eu costumo dizer que jamais a gente consegue fazer um trabalho sozinho. Já falei, os responsáveis maiores são os jogadores, eles entenderam a nossa forma de trabalhar e de jogar e de construir um trabalho juntos. Pra vocês terem ideia, o Maurício tem nos ajudado muito, porque ele era um capitão, um cara que tem uma visão de jogo, a gente tem perguntado o tempo todo e ele tem feito colocações importantes pra gente, algumas tomadas de decisão, a gente pergunta pros jogadores, o Joelto sabe disso muito bem, é testemunha disso. Então, quer dizer, não é a minha cara, é a cara do Cadu, é a cara do Joelto, é a cara do Guila, é a cara dos meus preparadores físicos, do meu psicólogo Ilha, que hoje é o dia do psicólogo, quero dar os parabéns pra ele. Então, é uma construção em conjunto da minha diretoria, que me dá todo o respaldo, aquilo que eu peço, eles estão me ajudando e cedendo pra mim, em alguns momentos, por exemplo, como viajar com 24 jogadores, a gente viaja normalmente com 23, então com 24 jogadores já aconteceu da gente viajar, então tudo isso, com as ideias, por exemplo, a gente tá, as bolas paradas, são, o Cadu é o maior responsável por essas bolas paradas. Na verdade, o Jorginho tem feito realmente um bom trabalho, né, tá mostrando aí, unir o grupo do Coritiba novamente e agora, obviamente que o Coritiba ainda sonha com a Série A, é muito difícil, o Coritiba está a seis pontos do G4 da competição, mas o importante é o Coritiba ir se garantindo, conquistando as vitórias e é claro, por que não sonhar também, não é verdade? Tempo Extra, oferecimento, Last Elite, a sua escolha inteligente em BBC, Juliato Embutidos e Defumados, Perfugel Poços Artesianos, Super Paulista, o mercado da sua família, Raiz Segue Portaria Remota, Big Cores Tintas, Certeza, Certeza Mesmo, Só Coral, Gongra Multimarcas. E aí